Esse foi mais um trabalho da Rotam no bairro Pampulha, que resultou na apreensão de um menor e na prisão de um maior, além da apreensão de várias buchas de maconha. Conversar com o Cabo Dari, que tem mais informações. Como é que vocês chegaram até esses dois? Nós tivemos denúncia da população, nos orientando de que naquela região havia um tráfico intenso de drogas, e o policiamento nosso descaracterizado foi até o local, confirmou a situação, nós deslocamos até lá e fizemos a apreensão de um menor e de um maior. Os dois têm passagem pela polícia, Cabo? O maior não tem passagem, o menor tem diversas passagens por vários crimes.